Eu sinto a graça Para me parar Me fazer desistir Mas eu não vou negar A fé de a igreja Eu tenho a missão Não vou seguir Jesus Porque eu não abro mão O Evangelho da cruz Eu vejo que pedras venham Conta a mim E com palavras venham Deixem-me Eu tenho a missão Eu tenho a missão Eu tenho a missão Deus te abençoe. 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 A esperança Eu olho pra Jesus Pro amor de Deus 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 Pro amor de Deus